Chegou a hora de conferir os aplicativos e jogos que mais se destacaram na semana do BaixaKey. Vamos aos eleitos! E lembre-se que todos esses aplicativos estão disponíveis no app do BaixaKey para Android. O primeiro app da nossa lista é Signal Private Messenger. Ele é um programa de comunicação instantânea que foi desenvolvido para que você possa conversar com maior privacidade, transmitindo e recebendo conteúdo com mais segurança do que através de outros apps populares como o WhatsApp. Nenhuma informação é enviada para os servidores da empresa, o que garante proteção completa de dados. AutoMail é um cliente capaz de gerenciar várias contas ao mesmo tempo, compatível com Gmail, Yahoo, Hotmail e muitos outros. O app tem visual bonito, simples e muito organizado, permitindo que você possa acessar diferentes caixas de entrada em um só local, mas sem confusão. Uma de suas características mais legais é exibir anexos de e-mails em uma galeria e separar documentos por tipo, para que você localize os arquivos recebidos e enviados com facilidade. Para os amantes de boa música, a dica do Melhores de Hoje é MewPlay, um app de qualidade para você ouvir suas bandas e artistas favoritos. Além de trazer todas as opções básicas de usabilidade, ele também cria playlists inteligentes e oferece recursos que podem deixar o aplicativo muito mais funcional, personalizando ferramentas para se adaptar à forma como você usa o programa. Fallout Chat é um aplicativo muito divertido que foi especialmente desenhado para animar os bate-papos dos fãs da série Fallout. Aqui você encontra um comunicador inspirado pela Voltech, que traz diversos emoticons e GIFs que podem ser compartilhados com seus amigos. O app tem interface organizada e está disponível em português. Full Contact é um aplicativo que pretende unir todos os seus contatos online em apenas um lugar. Ele é capaz de sincronizar diversos tipos de informação para concentrar os dados dos seus colegas, amigos e familiares em uma só fonte. O app é compatível com dados de até 5 contas do Gmail, além de serviços como iCloud, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. Se você não dispensa um bom RPG, Zenonia S, Fenda do Tempo, é a nossa sugestão de download dessa semana. No mais novo lançamento da GameView, você pode jogar online com gamers de todo o mundo. Seu personagem é um jovem guerreiro e a sua missão é desvendar um segredo que está por trás dos portais que permitem viajar no tempo. A super-heroína do mundo dos games está de volta nos dispositivos móveis com Tomb Raider 2, uma reedição do título clássico dos anos 90. Nesse jogo de aventura e ação, você vai guiar a personagem por grandes aventuras na selva, enfrentando desafios e lutando por sua sobrevivência. Beneath the Lighthouse é um jogo de estilo puzzle que traz uma série de mecânicas inovadoras para você se divertir. Sua missão é ajudar um garoto a resolver todo tipo de desafio e explorar o vasto e misterioso cenário para conseguir encontrar pistas sobre o paradeiro de seu avô. Com um visual em pixel art muito bonito e trama envolvente, esse jogo pode conquistar você. Se você é fã de velocidade e adrenalina, deve conferir o joguinho Infinite Racer Dash & Dodge. Nesse game de corrida casual, você vai acelerar por rodovias congestionadas e cheias de perigos, tentando percorrer a maior distância possível sem bater e coletando muitas moedas. Um game divertido, com ótimos gráficos e muitas possibilidades de upgrade. Around the World é o joguinho que fecha nossa seleção da semana. O mais novo lançamento da Catch Up traz mais um desafio que vai deixar você totalmente viciado, tentando superar o alto nível de dificuldade de uma disputa simples, já que tudo o que você precisa fazer é guiar o pássaro para que ele desvie de obstáculos e chegue o mais longe que conseguir. E esse foi mais um Melhores Apps para Android. Fiquem ligados no Baixo Aqui e em nosso canal no YouTube para as novidades da Google Play e até a próxima! Tchau!